Sob a proteção de Deus, iniciamos os nossos trabalhos. Nos termos regimentais, esta presidência dispensa a leitura da ata da sessão anterior. Senhor, integram a mesa principal dos trabalhos, sua excelência, general de exército, João Camilo Pires de Campos, comandante militar do Sudeste, major brigadeiro do ar, Marcelo Canitz Damasceno, comandante do 4º Comando Aéreo Regional, sua excelência, deputado estadual, delegado Antônio Olim, muito digno presidente da Comissão de Segurança Pública e Assuntos Penitenciários da Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo. Senhoras deputadas, senhores deputados, esta sessão solene, portanto, uma sessão que obedece a rígida forma sacramental, não pode ser convocada por qualquer finalidade, quando realizada, é realizada no plenário principal, onde são votadas as leis do Estado de São Paulo e onde foi votada a Constituição Estadual de 1989 e só pode ser autorizada mediante prévia autorização do colégio que integra todas as lideranças desta Casa. Esta sessão solene foi autorizada pela unanimidade dos líderes de todos os partidos desta Casa, portanto, uma sessão que conta com o apoio e beneplácito dos 94 deputados desta Casa. Isto é muito raro e revela o respeito e o apreço às Forças Armadas e, nesta data, ao Exército como patrimônio cívico, moral e cultural de toda a sociedade democrática. Esta é uma sessão solene para prestar homenagem ao Exército Brasileiro e ao seu patrono, Marechal Luiz Alves de Lima e Silva, do que de Caxias. Convido todos os presentes para, em pé, cantarmos integralmente as duas partes do hino nacional brasileiro a ser executado pela Banda do Exército sob a regência do subtenente João Batista Gomes de Souza. Marechal Luiz Alves de Lima e Silva Marechal Luiz Alves de Lima e Silva, do que de Caxias. Marechal Luiz Alves de Lima e Silva, do que de Caxias. Música 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 Brasil de um sonho intenso, Brasil de amor eterno, nas duas estrofes que mais comumente causam confusão quando se canta o hino, sempre se lembra. Música Capitão de Fragata José Silvio Fonseca Tavares Júnior, representando nesse ato o comandante do 8º Distrito Naval, vice-almirante Castilho. Música General de Brigada Hédel Fayade, representante da Fundação Cultural do Exército Brasileiro FUNSEB em São Paulo. Tenente Coronel Marcelo, representando o comandante do 4º Batalhão de Infantaria Leve, Tenente Coronel Malveira. Professor Josias Januário, representando o Instituto de Física da USP. Sebastião Batista de Oliveira, radialista e empresário. Dr. Josué dos Santos Ferreira, fundador e presidente nacional do Instituto de Estudos Legislativos Brasileiro. Sr. Ronaldo Severo Ramos, representando o presidente da Federação da Agricultura do Estado de São Paulo, estimado o Sr. Fábio Meirelles. Jorge Frederico Messas Bittar, amigo das Forças Armadas, sempre atuante e presente. Sr. Ismar Puls, representante da Libra, Liga das Mulheres Eleitoras do Brasil, consciência política. Sr. Ney Alberto Viana Cardoso, representando o deputado Undeca Campeão desta Casa, 11 mandatos, 87 anos, Antônio Salim Curiati. Esta presidência agradece a banda do Exército, em especial o subtenente João Batista Gomes de Souza. Comunicamos a todos os presentes que esta sessão solene está sendo transmitida ao vivo pela TV web e será transmitida pela TV Assembleia, neste domingo, agora, dia 23 de agosto, portanto, depois de amanhã, às 21 horas, pela NET, quem tem a NET, canal 7, pela TV aberta, canal 61.2, pela TV vivo digital, canal 185, caso, evidentemente, nenhuma delas fale o sinal no momento, uma vez que temos aqui já pronta uma CPI instaurada para esta averiguação. Neste momento, assistiremos à apresentação da música Aquarela do Brasil, pelo violinista Robson Miguel. Em Aquarela do Brasil, falar de Duque de Caxias é falar da construção de um país que não desiste nunca. Na verdade, ele entendeu que o Brasil começou quando os portugueses estiveram aqui e trouxeram os negros para trabalhar, porque os indígenas não aceitaram ser escravos na própria terra. E, usando a beriba, juntaram com o baú e, logo de cara, fizeram um instrumento chamado beribaú, que o som era assim. E, nessa construção, os de pele mais clara vieram trazendo para cá um instrumento de quatro cordas, que aqui era feito partido de um cavaco de madeira. deram o nome de cavaco, e o som do cavaco era assim. E, na construção visionária de Duque de Caxias, faltava lembrar que, pegando a cuia do índio, entrando também, apareceu a cuica, que o som era assim. Da Europa, tosseram o bumbo. Da África, também, também entrou, opa, a coisa ficou boa. Dessa soma de brancos, negros e índios, surgiu um DNA precioso do povo brasileiro, que juntos formamos as cores da nossa aquarela do Brasil. Brasil! Acabou. Acabou. E aí Legenda Adriana Zanotto 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 No momento em que assistimos a este vídeo, o futuro é apenas uma ficção. Mesmo assim, é possível conversarmos sobre essa abstração ao combinarmos a experiência acumulada e a imaginação. A combinação de ciência, tecnologia e inovação sempre foi um dos grandes divisores das civilizações. E em um contexto mais amplo, sabe-se que as atividades de pesquisa científico-tecnológica e de inovação são hoje fundamentais para a autonomia de uma nação e sua inserção competitiva no mercado mundial. A inovação tecnológica será uma variável cada vez mais estratégica para a defesa de um país, e tão importante quanto o terceiro é saber onde queremos chegar. O futuro já é o presente, o nosso presente. A missão do Departamento de Ciência e Tecnologia é desenvolver pesquisas e estudos que se traduzam em geração de conhecimento, novas tecnologias e também na criação de produtos, processos, gestão e patentes nacionais. O Departamento de Ciência e Tecnologia, DCT, é um sistema integrado por órgãos funcionais que se relacionam a eixos das atividades de ciência, da tecnologia e da inovação. O Departamento de Ciência e Tecnologia, DCT, é um sistema integrado por órgãos funcionais que se relacionam a eixos das atividades de ciência, e também na criação que se relacionam a eixos das atividades de ciência e tecnologia. O Departamento de Ciência e Tecnologia, DCT, é um sistema integrado por órgãos funcionais que se relacionam a eixos das atividades de ciência, e também na criação que se relacionam a eixos das atividades de ciência e tecnologia. Confidenciava meu general Campos, e eu vou dizer a todos os telespectadores que nos assistem hoje, domingo, 9h30 da noite, que somente cinco países são capazes de fabricar radares. O Brasil é um deles. E todos os materiais de transporte e bélicos produzidos pelo país estão em condições de competitividade e exportação, os maiores do mundo, mesmo sofrendo concorrência desleal e pressão dos chamados países ditos de primeiro mundo. Anuncio também a presença, prestigiando esse evento, de sua excelência, minha colega do Ministério Público, porque sou procurador de justiça, doutora Carmen Pavão Kfouri, promotora de justiça do Tribunal de Justiça Militar, que passa também a estar aqui como parte integrante desta mesa de trabalhos. A sessão solene que presta homenagem ao Exército Brasileiro e ao seu patrono, Marechal Luiz Alves de Lima e Silva, Duque de Caxias, procura manter viva na memória do brasileiro as suas tradições e também cultuar nosso passado glorioso. Marechal Luiz Alves de Lima e Silva, Duque de Caxias. A Guerra do Paraguai já durava quatro anos. As tropas não conseguiam passar a ponte do Ribeirão e Tororó para tomar a estrada para Assunção. No meio de campo de batalha surgiu um homem de 65 anos, mas em pleno vigor montado a cavalo, dizendo, sigam-me os que forem brasileiros. Era o brado de comando de Luiz Alves de Lima e Silva, o Duque de Caxias. Os brasileiros ultrapassam não apenas a ponte, mas todo o caminho para a tomada da capital inimiga. Finalmente, em 1º de janeiro de 1869, a bandeira brasileira tremulou vitoriosa, quando o Exército chegou à Assunção, capital do Paraguai. O chefe militar, reconhecido por sua bravura, seus dotes de estratégia e suas virtudes de pacificador, recebeu o título de Duque, tornando-se o único brasileiro a merecer essa honraria, defendendo o Brasil de uma guerra que não foi por nós iniciada. O Dia do Soldado é, portanto, comemorado no dia 25 de agosto, em uma justa homenagem a Duque de Caxias. Neste momento, nossa querida amiga, a estimada Esmar Puls, da Liga das Mulheres Eleitoras do Brasil, a Libra, admiradoras das Forças Armadas, e mais do que isso, dos valores cívicos e morais cultuados, e que são imprescindíveis para a política e para a administração pública. Não há administração que sobreviva sem moralidade administrativa, e não há moralidade administrativa sem transparência e obediência a princípios. É por acreditar nisso que a Liga das Mulheres Eleitoras do Brasil, por meio da Esmar Puls, entregará agora uma homenagem ao general Campos, em agradecimento a seu carinho e respeito na ocasião da visita da Libra ao Comando Militar do Sudeste. Mas convido o major-brigadeiro Marcelo Canetti Damasceno e o deputado Antônio Olim para acompanharem o general no recebimento desta homenagem. Obrigado. Obrigado. Neste momento, passo a palavra a este grande amigo do povo paulista, grande amigo da Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo, major-brigadeiro do ar Marcelo Canetti Damasceno, comandante do 4º Comando Aéreo Regional. Tenha a palavra, V. Exª, na tribuna, no parlatório oficial dos deputados. Por favor. Presidente Fernando Capês, em nome de quem cumprimento a todos nesta bela sexta-feira, considero o início das comemorações da Semana do Exército. General Campos, nosso amigo, dileto companheiro, orientador das atividades militares do nosso Estado, a quem, com certeza, eu, pela aeronáutica, tenho certeza absoluta também que a Marinha muito lhe devem pelas orientações para que tenhamos aqui consenso nas ações militares. O pressuposto do Exército é a massa. A Semana do Exército, por esse pressuposto, indica que nós devamos homenagear a todos os 200 mil militares, homens e mulheres, que faz do Exército, com absoluta certeza, o emblema maior da defesa do nosso país. Mas o dia do soldado pressupõe também uma certa singularidade, e é isso que eu acho que me obrigo a tratar mais especificamente. O dia do soldado nos traz à memória, já dito aqui para o nosso presidente algumas vezes, a figura do Duque de Caxias, o maior soldado da história brasileira. E temos outros três grandes soldados que representam as forças básicas do nosso Exército. Sampaio, patrão da infantaria, do comandante do Exército, Geraldo Vilas Boas. Osório, marquês do Herval, patrono da cavalaria do nosso general Sarginha. E Malé, um homem nascido em Duquerque, na França, mas com espírito de cidadania brasileira, patrono da artilharia do nosso general Moura, aqui presente. Singularizo também a artilharia, porque é a artilharia, mais especificamente, artilharia antiaérea do nosso Exército, que compõe com a Força Aérea Brasileira uma das missões cirúrgicas e mais extensas do nosso país, que é a defesa do espaço aéreo brasileiro. E ao falar de artilharia, e ainda no campo da singularidade, eu queria chamar a atenção aqui para a figura do general João Camilo Pires de Campos, que se nesta sexta-feira iniciamos, num evento tão belo, tão denso, de emoção e civismo, as comemorações do dia do Exército, na próxima sexta-feira teremos a mesma intensidade, mas com um pouco mais de amargor, quando ele se despede do comando militar do Sudeste e deixará uma lacuna bastante grande. Não quero fazer aqui comparações do geral Campos com o Malé, até porque o geral Campos é um homem de grande estatura, mas muito longe dos 2,1 metros de Malé. É um homem corpulento, mas longe dos 120 quilos de Malé. Mas há algumas atividades menos tangíveis que consideram que aproximam esses dois ícones do nosso Exército. O Malé, um homem criativo, foi reconhecido por suas peças, apelidadas na época de artilharia revólver, pela precisão e rapidez com que colocava em fogo, em ação, as suas máquinas. No ano passado, o geral Campos, liderando uma imensa equipe de militares, com a mesma rapidez e a mesma precisão, conseguiu congregar a todos e fazer com que a FIFA reconhecesse, nesta equipe de segurança, a equipe mais preparada, com os melhores resultados de segurança terrestre, a todas as delegações que se instalaram em São Paulo, e São Paulo foi aquela que teve o maior número de delegações na Copa do Mundo. Malé também é reconhecido por ter aberto um fosso da Batalha Tuiti, a maior batalha campal da América do Sul de todos os tempos, na Guerra do Paraguai, e esse fosso, ao proteger as suas peças, criou também um grande obstáculo para o acesso, para o ingresso dos nossos inimigos. E vai aquela bela frase, reconhecida dentro da área militar, que eles venham, por aqui não passarão. Tenho certeza, se estivéssemos em guerra, ou se entrarmos em guerra em qualquer momento desse, o geral Campos será chamado para ser o malé do momento, abrirá grandes esforços, mais rápidos, maiores, com o auxílio da engenharia do general Ikeda. Mas estamos em paz, reinamos ainda em paz. O geral Campos, por ser um militar humanitário, historiador, tenho certeza que ele faz o contrário. Tem tapado os fossos que dividem a sociedade civil e militar, cobertos os fossos, criado pontes e trazido a sociedade para dentro do comando militar do Sudeste. Sou prova disso, de todas as solenidades em que a sociedade civil se osa de conhecimento, de formações, de ouvir um homem culto, acercam aquele palanque, minimamente com centenas de pessoas, por vezes mais de milhares de pessoas, para ouvir um pouco da história do Exército, que, a bem da verdade, é a história do nosso país. Malé era quase um campeiro, tinha lá em Quebracho, perto de Bagé, no meu Rio Grande do Sul, o seu lugar de repouso no meio do mato. O geral Campos não é diferente, foge sempre que pode para a sua terra em São Pedro, para imaginar o que fazer na semana seguinte em prol do Brasil, em prol do Exército. Finalizando, eu queria deixar aqui ao Exército brasileiro o reconhecimento da Força Aérea Brasileira, ao Comando Militar do Sudeste, o respeito do 4º Comando Aero Regional, e ao geral Campos, nessa semana que antecede a sua partida, a minha amizade, o meu respeito e o grande orgulho de ter estado ao seu lado nesses quase dois anos de atividade, quando muito aprendi, e tenho certeza, levarei para sempre os seus ensinamentos, que marcaram muito a minha passagem para o São Paulo. Muito obrigado. Parabéns, muito obrigado. 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 Neste momento, assistiremos a outra exibição do nosso querido músico-violinista Robson Miguel, com o tema da vitória. Recomeçar é uma palavra que jamais deve sair da vida de um brasileiro que quer ter vitórias. O tema da vitória. O tema da vitória. A vitória é uma palavra que jamais deve sair da vida de um brasileiro. A vitória é uma palavra que jamais deve sair da vida de um brasileiro. Isaías, uma palavra que jamais deve sair da vida de uma grande 언니o. A vitória que jamais deve sair da vida de um brasileiro e de um carefulismo que já deve sair da vida de um mais caramel. A vitória é um brasileiro. Oため da vitória que Lia moveçou a terceira estar cuidadoso dos espinhos de maus. E que jamais Sahiro emphasizes que o país deve sair da vida de um brasileiro, o país já deve sair da vida de um بال wake. Legenda Adriana Zanotto 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 Gostaria Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto